O que é novo você está dizendo? Eu estou notando que eu estou ficando velho. Por que? Estou cheirando a leite ainda. Leite de cabra. Desenhada a foto do idoso com uma bengala assim. Olha o guarda no olho. Agora a foto está no olho. 53, 54, 54, 54, 54. Sobe embora. Pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora. Pode ir embora. Um pedacinho ali enquanto. Pega a vaga, né? Um pedacinho ali enquanto. Um pedacinho ali enquanto. Como é? A vaga vai pegar a vaga. Tranquilo. Pai, vira essa mão no queixo assim. Pai. Pai, o filho, o filho e o pai. O pai, o filho, o filho e o pai. O pai, o filho e a esposa. Pai. Que engraçado. kupi, aqui, o australo. E aí, emphasize. Olha aí, dão garaja. Olha aí, pixinho, co traucinho. Pra matei mascar. Opa aqui joga muito, tem treinado muito. Ô homem aí, retornando na Natal aqui mais uma vez. Tá aparecendo você oito anos atrás. Tô lá na série de aqui, atravessado no Ladinha. Vejo que veio o meu. Vejo 55, Ladinha 54. Tá em Mirinha no dia 20. Vai chegar o Mirinha aí. Tá velhinho, hein? Tá velhinho. O caçula já tá de cabeça branca, imagina pro resto. Ele é o caçula, já tá todo assim, ó. É o que? 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 É linguiça aí, que eu quiser. É a minha cerveja, eu vou levar na bandeja pra vocês. Tem que ver. É o que? É o que? Valeu, Celinho. Ê Vasco, ganha de quatro, hein? Rapaz, o Vasco agora só conta de oito pra frente. De cinco pra frente. Aproveitar o iluminador dele, hein? Fazer minha filmagem também. É que filme? Não, é, eu estava lá. Quer ver depois de tudo como é que vai ficar? Tá bonito com essa porra. Rapaz, é o seu caixão. Quer ver aqui, final do ano, tá em 54. Mas tá com 53 ainda. Tá com 53, vocês vão embora. 53. Volta e ir embora. Eu tô na mão. Nós vamos pra 55 daqui a um mês e alguma coisa. Você vai pra 55. Lá, ô, ô, ô. Lá, ô, ô. Um filmando o outro e o outro filmando o outro. Você vai pra 55. Estamos aqui nós dois, rapaz. Eu também, ó. Eu também filme ele também. Aqui, ó. Eu aqui, ó. Beleza. Olha o meu aqui também, ó. Ó, ó, ó. Ó, filmando vocês nós dois aí, ó. Ó. E pega com qualidade, boa coisa. Cadê a cabeça branca dele? Cadê a cabeça branca dele? Ó, chegou o carequinha, ó. Olha aqui, ó. Chegou aqui o mirinho, ó. Engraçado demais, né? Tá. Mais uma é. Tem um pouco mais de muita coisa, né? Ai, por uma marca, né? A música do programa, né? Não tem uma marca, eu sei. Tem uma. Tem dois. Tem vinte atrás. Não tem certo não.